Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui abrindo essa sessão sobre Gender Gap no encontro da GFAM. Eu sou a chair dessa sessão, Ana Abras. Nós vamos seguir aqui a sequência sugerida no programa. Nós temos aqui uma sessão em que todas as apresentações perpassam o mesmo assunto que é o papel da mulher no mercado de trabalho. Aqui nós temos diferentes perspectivas, tanto da perda de um emprego durante a pandemia, quanto da presença da mulher em posições de mais prestígio dentro das empresas. Eu vou marcar o tempo e cada apresentadora tem 15 minutos, seguida da discussão da debatedora. Eduarda, se você quiser começar. Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Sim. Só antes da Eduarda começar, só ler a mensagem com a autorização das pessoas em relação à gravação e o direito de imagem. Tudo bem? Uhum. Só me avisar quando puder começar. O Ana está sem som. Boa tarde a todas e todos. Gostaríamos de informar que as manifestações expressas por intervirantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam no evento e transmissão online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Enteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizo o uso de sua imagem para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Obrigada. Pode começar, Eduardo. Obrigada. Estão conseguindo ver a minha tela de novo? Sim? Então tá. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar o meu trabalho, o meu artigo que foi feito na minha dissertação, lá o resultado da minha dissertação, está em processo de submissão. Então o título é An Analysis of the Border Effect on Gender Diverse in Brazilian Firms Environmental Behavior. Bom, a questão do meio ambiente está em alta discussão, né, no mundo, assim como a diversidade de gênero. Em 1992, na Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente, foi discutido diversos princípios. Continuo. Onde eles voltam a falar sobre o quão fundamental é o papel da mulher dentro do desenvolvimento sustentável. Então aí começa a discussão na literatura sobre que mulheres são mais amigas do meio ambiente em comparação aos homens. Pelo ponto de vista da firma, um comportamento de não conformidade com as leis ambientais também influencia na esfera econômica. Pelo lado das multas e todo o custo com a responsabilidade legal. E também alguns autores falam sobre a divulgação de violações ambientais diminuir o valor das ações dessas firmas. Então, em Yang, ela coloca em seu texto que entender a diversidade de gênero vai ajudar na criação de políticas eficazes para o manejo da biodiversidade. Então, o meu trabalho tem duas questões que a gente tenta responder. Mulheres na diretoria afetam o número de infrações ambientais cometidas pelas firmas. e mulheres na diretoria afetam a probabilidade dessas firmas serem multadas por infrações ambientais. Então, um pouquinho sobre a literatura. A presença de mulheres diretoras nas salas de reuniões traz uma diversidade de opções para soluções. As questões que a diretoria está discutindo. E um dos motivos é porque mulheres elas procuram conselhamentos especializados em cada questão. Então, isso vai trazer uma maior qualidade para as decisões tomadas pela firma. Também, a literatura também fala que mulheres procuram estratégias menos agressivas ao meio ambiente e investem mais em iniciativas ambientais. Então, se a firma quer otimizar suas políticas ambientais deve priorizar a contratação de mulheres para posições de liderança. Para as posições de alto escalão. E aí veio a discussão de por que tem um comportamento diferenciado entre os gêneros no meio ambiente. E alguns autores falam que esse comportamento diferenciado é um reflexo cultural das diferenças que são ensinadas para as meninas desde cedo. São responsabilidades específicas e que as mulheres têm esse dever de cuidar desse negócio de cuidar dos outros. Então, todas as decisões que elas vão tomar elas observam como vai influenciar em todas as partes interessadas. Então, a Garol fez um estudo para observar os diferentes padrões de comportamento em relação ao meio ambiente para a Índia e o Nepal. Lá tem conselhos florestais com diferentes proporções de gênero. Alguns com muitas mulheres, outros com poucos, outros só homens. E ela percebeu que nos conselhos florestais que tinham mais de duas mulheres, a probabilidade de melhora da categoria florestal é 57% mais do que os conselhos com menos de duas mulheres. Então, a Nil também fez um estudo para os Estados Unidos. É mais ou menos o que eu pretendia aplicar aqui no Brasil. Ela utiliza os processos ambientais para os Estados Unidos entre 2000 e 2015. E aí, aplicando o modelo do Probit, ela utiliza variáveis defasadas para controlar uma possível causalidade reversa. Essa causalidade reversa seria uma daquelas mulheres que se auto-selecionam para trabalhar nas firmas que já têm esse comportamento mais verde, esse cuidado com o meio ambiente. E nos resultados, ela encontrou que a presença de mulheres na diretoria em T-2 reduza os litígios ambientais em 0,128 por ano. Por outro lado, também a gente encontrou esse estudo que fala ao contrário, que homens têm 70% de chance de ter uma atitude positiva para com o meio ambiente, enquanto as mulheres apenas 58%. Um pouquinho sobre a inspeção ambiental no Brasil. Bom, a Constituição Federal Brasileira define que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente balançado e todos têm também o dever de cuidar. As infrações estão todas registradas no IBAMA, nas relações ambientais, que ocorrem em todo o Brasil. Na base de dados que eu vou utilizar, a maioria está registrada na Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei importante para o meio ambiente brasileiro. em relação à competência para registrar as infrações. É uma competência administrativa comum a todos os entes federativos. Então, o nível federal, estadual e municipal, eles são competentes para inspecionar. E aí, o critério é a predominância do interesse. Aquela infração a nível local, vai para o município, para o governo do município, e assim por diante. Os municípios, eles tiveram essa... Eles conseguiram essa licença, essa autorização para fazer o licenciamento ambiental, e assim como fiscalizar também, por estar mais próximo aos recursos naturais da região. Como o Brasil tem diferentes recursos naturais, então o município está mais relacionado, está mais... E aí eles falam que a inspeção consegue ser mais direta, imediata, menos burocrática e, por isso, mais efetiva. Então, sobre os dados. Eu utilizo os dados do IBAMA e da RAIS para os anos de 2011 a 2015. Então, eu vou ter uma base de dados contando com as características das infrações ambientais, assim como as características das firmas. Eu utilizei só firmas com mais de um empregado e também uma abordagem que só utiliza firmas privadas. A gente tira as firmas públicas por toda a questão de como é que se entra numa firma pública diferente da firma privada. Isso dá uma base de dados com em torno de 129 mil observações. Sobre as variáveis dependentes, eu vou utilizar dois métodos. Então, para cada uma, eu tenho que criar uma variável dependente. Quando eu for rodar o modelo de Poisson, eu utilizo uma variável que conta o número de infrações ambientais por firma e por ano. E para o modelo de Probit, eu criei uma Dami, que vai ser igual a 1 quando a firma cometeu infração ambiental naquele ano. E as covariadas são as características das firmas, onde eu tenho a média de número de empregados, de gerentes, média de idade dos funcionários, se a firma está numa capital ou não, a proporção racial e o setor em que a firma está inscrita. Aqui eu trouxe as estatísticas descritivas, um pedaço delas. Bom, em relação às infrações ambientais, a gente tem firmas que não têm nenhuma infração registrada. Em compensação, tem outras que têm até 250. firmas com violações registradas. Em média, 0,022. Em relação à proporção de mulheres diretoras, a gente tem em torno de 20%. Quase todas as... quase todas, não. Quase metade das firmas estão registradas em capitais, em 47%. O setor que mais aparece na base de dado é o setor de serviço, enquanto o que menos aparece é o setor de agricultura. A equação geral, que vai observar o efeito da diretoria sobre os crimes ambientais, efeito das mulheres, o meu Y vai ser uma dessas duas variáveis, o número de infrações ou a DAME. O MD vai ser a proporção de mulheres diretoras, tem todas as variáveis de controle, o termo de erro e tem o vetor também que vai ser estimado. Em relação ao viés, aos possíveis viés tanto de características não observáveis ou como de seleção amostral, a gente, primeiro, a gente colocou a inversa de Mills, para controlar um possível viés de firmas que contratam mulheres diretoras. As variáveis defasadas, a gente também adicionou seguindo a literatura, para controlar uma possível causalidade reversa, daquelas mulheres que se auto-selecionam para trabalhar em firmas que já têm esse cuidado com o meio ambiente, e também, para controlar um possível viés do fiscal ambiental que vai fiscalizar uma firma que tem diretoria feminina, a gente criou uma variável com a média de proporção de mulheres diretoras naquela micro-região, retirando a proporção de mulher diretor da firma F, daquela firma em questão. Então, esse é o modelo como a gente criou. Esses são os primeiros resultados, os principais resultados do trabalho. Então, aqui eu apresento tanto para o modelo de Poisson como de Probit. De 1 a 4, está 100 a inversa de Mills e as colunas de 5 a 8, eu coloquei a inversa de Mills. Os efeitos, a gente vai adicionando as covariadas e os efeitos fixos conforme vão passando as colunas. Eduarda, mais 5 minutinhos. Tá bom, obrigada, Ana. E aí, como pode ser observado, todos os resultados deram um coeficiente com sinal negativo, né, e todos significativo a 1%. Quando a gente observa pelo modelo de Poisson, ali na coluna 8, a gente vê que o aumento de uma unidade na proporção de mulher diretora reduz em 6,6% o número de violações ambientais cometidas pelas firmas. Assim como quando a gente observa no Probit, também há uma redução de 2,9%, quase 3%, da probabilidade daquela firma EF ser multada por alguma infração ambiental. Então, isso demonstra que a presença de mulheres na diretoria ajuda, né, na redução dos crimes ambientais cometidos pelas filhas. Aí também trouxe os resultados para as variáveis defasadas, né, na questão da causalidade reversa, controlando por essa possível causalidade reversa das mulheres que se auto-selecionam. Os resultados continuam mostrando esse perfil feminino para a redução de crimes ambientais. Eles continuam significativos, exceto por T-3 no modelo de Poisson na coluna 4, mas os outros todos continuam, né, reduzindo. O que acontece é que quanto mais aumenta a defasagem, reduz o coeficiente do efeito. Mas eles continuam, né, para Probit mesmo, no T-3 há uma redução de 0,4% na probabilidade daquela firma ser multada. Bom, passando para a análise de Robstes, a gente, primeiro, a gente ficou pensando se mulheres diretoras tinham apenas efeito, ou seja, se só mulheres com alto poder de decisão, né, conseguiam ter um efeito, ou se apenas a presença de mulheres em gerência, né, no cargo de gerência também tinham esse efeito, né, no comportamento ambiental da firma. Então, para isso, a gente criou uma proporção de mulheres gerentes. Né, e outra variável que a gente criou também foi a soma, né, foi uma proporção da soma de mulheres gerentes e mulheres diretoras. Por quê? A gente pensando assim, ah, mais mulheres, né, na firma, tem um efeito, né, se é a quantidade de mulheres ou se é o cargo, eu vou passar para os resultados, aí eu volto. Então, esses aqui são os resultados para essas duas proporções novas, né, como pode observar, a proporção de mulheres gerentes, tanto para o modelo de Poisson, quanto para o modelo Probit, eles não são significativos, né, o modelo Probit um pouquinho, mas é um efeito bem, um coeficiente bem pequeno, demonstrando, então, que não é, tem que ser mulheres em poder de alto escalão, né, tem que ser mulher com poder de decisão, não apenas um cargo de gerência. Mas, quando a gente olha para a soma de mulheres diretoras e mulheres gerentes, a gente observa que tem um efeito, e é um efeito, inclusive, maior. se for olhar pela coluna 4, do modelo de Poisson, comparando com só mulheres gerentes, só mulheres diretoras, desculpa, há um aumento, né, a redução, agora é de 8,2%, e o mesmo ocorre para o modelo Probit. Então, mulheres gerentes não mudam, né, o comportamento ambiental, mas a presença de mulheres diretoras e mulheres gerentes reduzem ainda mais os crimes ambientais, então, quanto maior o número de mulheres nas firmas, maior a redução de crimes ambientais. E também, para a gente criar uma variável, né, de aleatória, para fazer um teste de placebo, e os resultados foram não significativos, ou seja, os efeitos que a gente encontrou durante o estudo não são ao caso, né, realmente as mulheres têm um papel importante. Então, como conclusão dessa ideia geral, né, do trabalho, pelo modelo de Poisson, né, o aumento na humanidade, na variável da proporção de mulheres diretoras, está associado a uma redução de 6,6% no número de infrações ambientais. Já pelo modelo Probit, a presença de diretoria feminina nas firmas reduz em 2,9% a probabilidade dessas firmas serem multadas por crimes ambientais. Então, né, o trabalho todo, assim, o resultado sugeriu que mulheres em posições de liderança, sim, ajudam o desenvolvimento econômico sustentável, né, e para o Brasil também, ainda não tinha um trabalho analisando por esse lado, né, o mundo brasileiro. Acho que esse é o meu trabalho, ficou aberto agora às questões. Obrigada. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todas e todos. Eduarda, me parabenizar pelo trabalho, né, eu achei ele bem inscrito, ele está bem fechado mesmo, achei legal, assim, esse esforço que você teve, né, de compreender não só ali o papel que você colocou aqui também da liderança, né, o papel da mulher como líder, como voz ativa ali na empresa. É uma literatura, assim, que eu não conheço bem, né, relacionar e meio ambiente, questão ambiente, e, assim, o seu texto fluiu bem, né, para eu que desconhecia desses, dessas evidências de existência, eu achei que você conseguiu trabalhar bem essa literatura para trazer esse mecanismo, né, o que vai estar ali por trás dos seus resultados, né, tem essa questão cultural e comportamental das mulheres, né, questão de cuidado. Mas aí eu pensei aqui só dois questionamentos que eu pensei aqui. primeiro você trata essa proporção de mulheres de forma linear. Eu fiquei pensando se teria essa possibilidade de vocês analisarem um comportamento não linear ali por meio de uma forma quadrática, por exemplo, né, algo, tipo, se essa proporção de mulheres até seria importante até um certo ponto, né, não sei se vocês chegaram a pensar em algo do tipo. Não, legal, obrigado pelo comentário. Então, tem alguma literatura que fala, assim, questão de, tem uma porcentagem, né, porque mulheres, cara, né, num grande ambiente masculino demora ter uma voz ativa, né, até que ponto. Realmente a gente tinha pensado no início em fazer, tem uma literatura, assim, muito distante, ainda em trabalho, sobre 30%, que seria, eles falam, a proporção mágica, mas aí, na hora da gente manipular os dados, a gente não achou muito, não ficou interessante, e aí a gente acabou não fazendo, mas seria uma ideia, daqui a pouco aumentando o tempo, né, o período, a gente está usando só 2011 a 2015, porque é uma ideia para futuros trabalhos. Teve outra questão também que eu pensei, aqui em relação aos setores, eu vejo que você coloca lá os setores, né, mas pensando, por exemplo, o setor de serviços, como eles têm uma alta proporção, né, será que os resultados também estão puxando mais para esse setor, uma vez que tem uma heterogeneidade de comportamento, né, os setores, eles são diferentes, né, tem um ambiente, ambiente, cultura organizacional, então eu te pergunto se vocês também pensaram em fazer uma análise de efeitos heterogêneos por setor, né, tentando entender esse comportamento para, como o que ocorre ali no serviço, o que ocorre ali na agricultura, cada um vai ter ali suas características, né, diferentes. É, a gente tinha, na verdade, eu não tinha pensado no setor de serviços, o que eu tinha pensado em fazer era no setor de indústrias, no setor industrial, por ser uma, um perfil, acho que, para a mulher em si entrar, né, eu queria, acho que seria importante analisar, porque eu acho que o setor de serviço como tem muito, talvez a mulher entre mais fácil, vamos dizer assim, nesse cargo de liderança, mas daqui a pouco é uma ideia fazer para o setor de serviço visto a quantidade na amostra, né, que tem uma boa representatividade dentro da amostra, mas realmente eu tinha pensado na questão de fazer para o setor industrial, por sempre achar, né, tem alguma literatura que fala sobre a dificuldade da mulher em entrar num cargo de liderança dentro desse setor que é amplamente, né, masculino, assim, mas muito obrigado, vou ver se eu consigo agilizar essa análise. Mas era isso, assim, Eduarda, que os questionamentos que vieram aqui, né, porque o seu trabalho como eu falei, né, está bem redondo, está bem fechado, né, todo esse esforço metodológico para a gente poder entender melhor seus resultados, então, parabéns aí. Obrigada, Maria. Obrigada, Eduardo, obrigada, Maria, como vocês seguiram perfeitamente o tempo, eu vou deixar aqui extrapolar um pouco, tem uma pergunta no chat, professora Mônica Guajara, é, na senhora, pergunta se teria alguma informação sobre o tempo no cargo de direção ou gerência. Oi, Mônica, não, a gente não tem informação sobre o tempo que essas mulheres estão no cargo de direção, a gente só tem se elas estão presentes ou não, né, por ano, não tem essa, essa variável com essa informação. Ok, então, acho que agora nós podemos passar para a próxima apresentação aí. Giovana Bicliazzi. Oi, Ana, obrigada. Vou começar a compartilhar. vocês veem a tela? Sim. Sim. Eu vou fechar aqui, senão a minha internet não aguenta. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu vou apresentar o trabalho The Routine Task in Labor Market and the Gender Wage Gap in Brazil, coautorado com as professoras Ana Abras e Mônica Guajara que nos acompanham hoje. E esse é um working paper, tá? Um trabalho em progresso. Nas últimas décadas houve um aumento da participação feminina no mercado de trabalho no Brasil. A gente também observou uma ligeira redução na diferença salarial média entre homens e mulheres, mas ainda tem desigualdade de gênero na distribuição dos trabalhadores dentro dos setores e ocupações e também diferentes graus na formalização do emprego. Nós também sabemos que a diferença salarial é mais expressiva em alguns setores de atividade porque a literatura já identificou uma forte relação entre a segregação ocupacional e o diferencial salarial. e além disso ainda existem vários tipos de restrições à participação das mulheres no mercado de trabalho, bem como outros fatores que levam à segregação e à desigualdade de gênero. Nós queremos identificar fatores relacionados com a redução da disparidade salarial entre homens e mulheres. Nesse artigo o nosso objetivo é responder a essa pergunta que pode ser formulada da seguinte maneira. será que as tarefas associadas a ocupações com maior presença feminina permitem as mulheres ter melhores respostas em termos de crescimento salarial e de aumento do emprego formal em frente a uma mudança tecnológica? Bom, a taxa de atividade no Brasil em 2010 era de 76% para os homens e 55% para as mulheres. a atividade feminina aumentou seis pontos percentuais em relação aos dados do censo anterior de 2000 o que indica um aumento da participação das mulheres dentro do mercado de trabalho mas existem desigualdades de gênero que ainda persistem e algumas estão relacionadas ao setor de atividade em que os homens e as mulheres tipicamente se inserem. Essa figura aqui mostra a proporção de mulheres em cada setor de atividade econômica no Brasil. A gente nota uma proporção maior de mulheres empregadas em serviços pessoais e domésticos educação e saúde. Nos dois anos representados na figura o setor com maior participação feminina foi o dos serviços domésticos que é justamente o setor que tem o menor rendimento médio com valores médios mensais abaixo de um salário mínimo e também a pior taxa de formalização do emprego entre os setores não agrícolas. Bom, os trabalhadores realizam no dia a dia um conjunto de tarefas diferentes no seu emprego e essas tarefas exigem conjuntos de habilidades também diferentes. de acordo com essas diferenças entre as habilidades que são requeridas as tarefas podem ser classificadas em grupos. Nós separamos em três grupos tarefas não rotineiras abstratas não rotineiras manuais e rotineiras. Para fazer essa separação a gente começa com uma lista de 594 categorias ocupacionais de quatro dígitos no censo de 2010 e elas foram classificadas pelo Maurício Reis de Pé de acordo com a descrição das tarefas típicas para cada ocupação na COD. Eu cortei e colei aqui no slide um pedaço dessa lista para usar como exemplo. Então a gente vê um conjunto de quatro dígitos aqui para ocupação de economista mas para cada ocupação na COD cada ocupação vai ser descrita por um conjunto de tarefas numa lista como essa. Tipicamente essas tarefas são descritas começando por um verbo então analisar elaborar descrever etc. Os economistas aqui do exemplo realizam no seu dia a dia esse conjunto de onze tarefas cada uma delas baseando no verbo que inicia essa descrição vai ser classificada em uma daquelas três categorias que a gente separou rotineira manual ou abstrata estão aqui então as tarefas não rotineiras abstratas são aquelas que requerem habilidades que não podem ser simuladas por um computador como criação avaliação interação as tarefas não rotineiras manuais dependem de habilidades manuais que não seguem um padrão específico então os trabalhadores que realizam esse tipo de tarefa eles também não vão poder ser facilmente substituídos por um computador e por fim as tarefas rotineiras são aquelas que podem ser realizadas por computadores ou máquinas em vez de por uma pessoa a gente espera que as tarefas não rotineiras estejam positivamente relacionadas ao crescimento dos salários especialmente onde haja mais acesso à tecnologia essa figura ilustra a proporção de tarefas que os trabalhadores fazem no dia a dia nós temos dados para dois anos para os últimos dois censos e dividimos o mercado de trabalho aqui em duas fatias formal e informal além de ter separados indivíduos por gênero em dois grupos entre homens e mulheres a gente nota uma mudança evidente na distribuição na proporção das tarefas que são realizadas pelas mulheres no setor informal entre 2000 e 2010 elas estão saindo de empregos onde faziam tarefas mais rotineiras e indo mais para tarefas não rotineiras no mercado formal as mulheres fazem mais tarefas não rotineiras analíticas e no informal não rotineiras manuais já a distribuição de tarefas entre os homens ficou mais ou menos a mesma para os dois anos analisados e a gente também nota que os homens realizam proporcionalmente mais tarefas rotineiras estão em vermelho a estratégia empírica para esse trabalho foi desenvolvida em dois passos no primeiro a gente estima a variação entre os salários médios e formalização do trabalho entre 2010 e 2000 para homens e mulheres usando os dados do censo a gente considera aqui características do mercado de trabalho para cada micro região brasileira tentando reduzir a influência de mudanças demográficas e de características não observáveis dos indivíduos então para cada ano do censo e para cada grupo de indivíduos de acordo com o gênero a gente roda essas regressões um e dois com o MQO esse Y vai ser rendimento médio do trabalhador I em P na equação dois é uma dame que assume valor um se o indivíduo tem emprego formal as nossas covariadas incluem idade idade ao quadrado dames para os níveis educacionais esses K e uma dame para cada micro região J os coeficientes para as micro regiões capturam o log dos salários na equação um e a taxa de formalização na equação dois no mercado de trabalho local excluindo então as mudanças demográficas em termos de experiência e de escolaridade dos trabalhadores então esse primeiro passo serve para a gente obter esse crescimento aqui dos salários e do emprego formal no período de 2000 até 2010 no segundo passo a gente checa se existe um relacionamento entre o crescimento do salário e da formalização com o tipo de tarefa que é mais frequentemente realizado naquela região a variável dependente vai ser variação no tempo entre os retornos médios dos homens e das mulheres que vai ser dada por esse delta G delta Mi a gente ama essa diferença de gender gap e um valor mais alto disso vai indicar que a situação das mulheres está melhorando seus salários médios ou a taxa de formalização está crescendo mais rápido do que a média para os homens a gente vai estimar essa equação 3 onde esse RSH é construído por um fluxo desenvolvida pelo autor para especialização em tarefas rotineiras no dado mercado local a gente inclui na especificação dames para os estados aqui e as covariadas x que representam as características da região como a gente já discutiu as tarefas rotineiras elas podem ser substituídas por tecnologia e também são as tarefas que mais concentram os trabalhadores do sexo masculino então a gente conjecturou que em mercados especializados em tarefas rotineiras o crescimento dos salários e da formalização para as mulheres vai ser mais alto do que o que aconteceu para os homens por isso a gente espera encontrar uma estimativa positiva para esse coeficiente DEL1 para estender o argumento de que a tecnologia melhora a posição das mulheres no mercado de trabalho mais do que ela faz para os homens a gente considera uma medida mais direta de avanço tecnológico que é dada pela densidade do acesso à internet a gente tem dados do número de assinatura para cada sem domicílios para ter acesso a banda larga em cada cidade brasileira a partir do ano de 2007 então a gente agrega esse forma variável de internet jogando mais quatro minutinhos obrigada Ana a gente estima a relação entre a diferença dos resultados médios desses DELTA-MI tanto do salário quanto da formalização entre as mulheres vezes homens e a densidade da internet no mercado local a gente roda então essa equação quatro aqui que é uma extensão da três e a gente também checa o mecanismo que conecta a redução do gap de gênero e a realização de tarefas pelas mulheres usando a distribuição de empregos em dois mil a gente calcula a diferença entre a parcela das tarefas rotineiras e empregos ocupados por mulheres no mercado local na micro região menos a parcela dessas tarefas rotineiras em empregos ocupados por homens na mesma região então é isso que é esse delta-share routine a gente espera que em mercados em que as mulheres começam com uma concentração relativa mais elevada em tarefas rotineiras a melhora no gap de gênero ao longo da década seja menor então esse negócio aqui tem que ser negativo bom a gente espera também que as diferenças históricas na especialização dos setores entre as micro regiões persistam ao longo do tempo eu sugiro que se use uma abordagem de variável instrumental o nosso instrumento para RSH está aqui considerando aqui a parcela de tarefas rotineiras entre os trabalhadores da indústria I dada por esse R e o emprego no setor dado por esse E a variável instrumental sugerida pelo autor segue uma estrutura que combina o valor nacional do R em todos os estados menos onde fica a micro região J e o emprego no setor na região a gente também colocou como que é a construção da variável instrumental para a internet usando dados do censo de 2000 e linkando essa informação com dados de 99 da Munique que indica a presença de provedores na internet no município eu vou prosseguir se não dá tempo para a gente terminar vou apresentar rapidamente os resultados nas duas primeiras colunas a gente tem então os valores para aquele DEL1 onde as variáveis dependentes são os gaps de gênero em salário primeiro e depois formalização do emprego comparando dois mercados locais então o aumento de 10 pontos percentuais na presença de empresas intensivas em tarefas rotineiras vai melhorar o gap de gênero em 1.9 ponto percentual para os salários e 1.6 para a taxa de formalização esses resultados vão ser robustos à inclusão da densidade da internet na especificação do modelo então um mercado com 10 conexões de internet adicionais vai ter um ganho relativo de 0.2 pontos percentuais para os salários femininos e não vai ter ganho significativo para a formalização nas últimas duas colunas a gente tem as estimativas para aquele DEL3 então no mercado local em que as mulheres começaram com 10 pontos percentuais a mais na parcela de tarefas rotineiras a gente tem gap de gênero piorando aqui 0.4 que também é significativo bom fechando as estatísticas do mercado de trabalho brasileiro que a gente tem indiquem que os empregos permanecem segregados e desiguais conforme é esperado pela literatura de gênero a gente buscou explicações potenciais para redução de disparidade salarial desde os anos 2000 olhando para as tarefas que normalmente são desempenhadas em diferentes ocupações e a gente apresentou evidências de que as mulheres estão realizando mais tarefas não rotineiras do que os homens a nossa aplicação da técnica para analisar a melhoria da situação das mulheres no mercado de trabalho foi a novidade desse estudo e os nossos resultados indicam que em mercados mais especializados em tarefas rotineiras o crescimento dos salários e da formalidade do trabalho para as mulheres é relativamente maior do que para os homens e além disso ao comparar os mercados de trabalho locais em lugares onde as mulheres já realizam tarefas mais rotineiras o seu crescimento relativo nos salários é reduzido os resultados foram robustos para a inclusão da densidade regional da internet como uma variável independente na especificação e a densidade da internet estaria na verdade positivamente correlacionada com a melhoria relativa do salário feminino Giovana obrigada pela apresentação nós podemos passar para debatedora Daniela Vaz Ana boa tarde boa tarde a todas a Daniela ela não pôde comparecer então ela me passou alguns comentários que eu vou fazer rapidamente bom primeiro parabéns as autoras pelo trabalho muito muito bem estruturado eu gostei bastante até porque ele tem uma relação bastante forte com o trabalho que iremos apresentar ao final da sessão o último trabalho e a Daniela havia separado duas perguntas para fazer a primeira eu acho que a Giovana explicou muito bem durante a apresentação que é como é feita a associação entre uma determinada ocupação e o conteúdo dessa tarefa se é rotineira manual e não rotineira eu acho que isso você explicou bem ali no exemplo pegou a ocupação de economista aí a segunda pergunta é a seguinte o estudo supõe que o conteúdo de uma determinada ocupação ele não se alterou ao longo do tempo por exemplo uma tarefa predominantemente rotineira continuou a selo entre os censos 2000 e 2010 a pergunta é se existe alguma evidência empírica na literatura que suporta esse suposto esse pressuposto obrigado obrigada Diego depois transmita por favor a Daniela o meu agradecimento pelos comentários então acho que o primeiro comentário que ela havia feito está resolvido sobre o segundo eu não tenho conhecimento de nenhuma evidência empírica que suporte isso até agradeço por ela ter levantado essa questão se as minhas falutoras quiserem se manifestar também peço que o façam mas eu não tenho não conheço nada nesse sentido é Diego obrigado pela pergunta realmente esse esse é um flanco que fica meio aberto principalmente para estudos para o Brasil porque a gente não tem consistentemente uma descrição das ocupações para os diversos censos então a gente pegou o mais recente que foi feito pelo Daniel no IPEA que é o código da ocupação que todo mundo conhece hoje e usou aquelas tábuas do do IBGE para voltar essa informação né para os censos anteriores olha idealmente a gente deveria ter um dado feito dado da Alemanha que é para cada vez que você faz um survey da ocupação da descrição da ocupação o indivíduo descreve quanto tempo ele fica em cada tarefa então você descobre se a profissão de professor está ficando mais analítica ou menos analítica ao longo do tempo mas isso é algo que a gente não consegue fazer com certeza tem assim de 90 para 2000 tem alguma mudança mas não é algo que a gente consegue pegar tudo bem muito obrigado nós temos aí exato 20 minutos podemos passar para a próxima apresentação Maria Silva vamos lá vamos lá então boa tarde a todos novamente eu sou Maria Micheliana sou professora do programa de pós-graduação em economia aplicada da UFV vou apresentar esse trabalho que eu fiz em parceria com o pesquisador Marcelo Chincota que também recém-dotou pelo nosso programa essa versão também é uma versão de work paper está em construção todas as sugestões são muito bem-vindas e aqui basicamente com essa pesquisa a gente está buscando entender o comportamento do mercado de trabalho formal brasileiro em termos desse processo de criação e destruição de vagas ao longo do ano de 2020 que foi marcado pela pandemia do coronavírus a qual exigiu medidas de isolamento social e aí a gente consegue verificar alguns efeitos adversos e que foram diferentes para homens e mulheres em relação a perda de vagas em grande parte do período analisado vamos lá então a gente pensou em analisar essa questão da movimentação ao invés do salário como se faz boa parte da literatura pré-pandemia sobre esse argumento de que antes de considerar a diferença salarial entre os sexos a gente deve pensar na questão de permanência desses trabalhadores em seus postos de trabalho diante dessa crise econômica e sanitária e aí a gente olhando ali na literatura ela tem demonstrado efeitos da pandemia mais perversos para as mulheres resultando em taxas maiores de desemprego isso já foi observado lá nos Estados Unidos na Reino Unido e Coreia do Sul que são os principais trabalhos que a gente trouxe ali na nossa introdução e aí nesse trabalho se destaca o peso de atividades domésticas e de cuidado como principais explicações para as desigualdades de resultado entre homens e mulheres olhando aí para a literatura brasileira a literatura nacional a gente até vê um conjunto grande de trabalhos sobre o gap de gênero em termos de diferenças salariais aí nas nossas análises a gente encontrou o trabalho de Pizinga que verificou a vulnerabilidade de gênero em trabalhos essenciais devido às restrições impostas então a gente encontrou ver aí a nossa contribuição para essa literatura dando evidência de como a pandemia afetou a movimentação no mercado de trabalho brasileiro considerando esses diferenciais de efeito entre os sexos mas para entender um pouco do que aconteceu no período quando aconteceu a gente traz a sucessão de contexto que ao longo dos meses de 2020 os trabalhadores brasileiros sofreram uma sequência de eventos que começa ali em março em meados de março quando a OMS declara emergência internacional com a pandemia da covid a própria OMS ela indicou quatro patros essenciais para os governos que o principal deles aqui que vai afetar o mercado de trabalho de forma direta são essas medidas de redução da transmissão medidas de bloqueio que buscam reduzir essa transmissão no curto prazo mas a gente está vendo que está permanecendo mais do que eu desejar e aí pensar de quando ocorreu as medidas isso ficou um pouco complicado porque isso depende fazer esse mapeamento depende do conhecimento de como essas medidas foram implementadas em cada município em cada estado isso era de responsabilidade dos governos estaduais e municipais mas aí a gente trouxe esse gráfico aqui montamos com o relatório global de mobilidade do Google Maps a partir de fevereiro a partir de fevereiro de 2020 até mais ou menos aqui em junho julho quando a gente fechou o trabalho aqui que permitiu ver mudanças percentuais nas movimentações em locais de trabalho lojas em parques no trânsito que são esses três primeiros gráficos aqui esses dois últimos aqui a gente vê que é uma queda na movimentação começando ali em abril só ali por volta de dezembro que volta a variação nula e aqui permanece em casa onde as pessoas tiveram que ficar isoladas em casa nas suas residências também aqui começando com um pico aqui em abril e aí nessa sessão de contexto a gente fala também de algumas políticas que foram implementadas para amortecer os efeitos da pandemia mas não foi nosso objetivo aqui analisar essas políticas e sim compreender como essas medidas de isolamento afetou ali a movimentação do mercado de trabalho em termos de admissão e demissão ou seja criação ou destruição de várias de empresas então esse gráfico ele está nos ajudando a contextualizar os resultados que é bem a linha abril mesmo que temos o pico aí com mais mais problemático a base de dados que vamos usar é o NKGED o novo registro geral de empregados e desempregados esses dados tem periodicidade mensal registrando aí apenas o movimento atual por trabalhador então isso ajudou a gente a ter ali o comportamento de janeiro até dezembro e aí em termos de variável de interesse como é que a gente construiu a gente pensou numa taxa de destruição de vagas que é basicamente pegamos a literatura traz aí várias formas de medir a principal é pegar um saldo líquido tirando aqui das vagas criadas menos as vagas destruídas que aqui é o total de admissões sobre o estoque de trabalhadores e aqui a destruição de vagas é o total de demissões sobre o estoque de trabalhadores no período mas aí a gente resolveu simplificar e dividir uma pela outra ficando apenas com o total de demissões sobre o total de admissões então aqui caso essa nossa variável de interesse for maior do que 1 está indicando que houve mais demissões teve destruição de vagas líquidas do que e se for menor do que 1 então tivemos aí um processo de criação de vagas e aí a gente também pega lá no NKGED variáveis observadas relacionadas à escolaridade à idade dos trabalhadores e o setor onde eles estão alocados um detalhe aqui é que a gente não considera a movimentação devido a mortes a aposentadoria é o tipo ignorado mas aí a gente também desconsidera ali o setor público as movimentações relacionadas ao setor público que tem mais estabilidade então os demais movimentos a gente já está considerando passando aqui para a nossa análise a gente vai para ver essas questões de diferença entre grupos relacionados aos seus resultados no mercado de trabalho a gente pode ver aí podem ser observados por fatores associados à produtividade como experiência estoque educacional mas aí tem que se levar em conta que mesmo que esses grupos tenham características semelhantes um pode ser mais prejudicado do que o outro devido a fatores que a gente não consegue observar que é a questão da discriminação já muito debatido na literatura e outros fatores que dificultam as chances de permanência e contratação então por isso que a gente aplica aqui o procedimento de Ohaka Blinder que geralmente separa a desigualdade em dois componentes temos o efeito de composição e o efeito estrutural antes de ir para a decomposição a gente parte dessa estimação dessa equação de resultado aqui nessa equação estrutural relaciona a nossa taxa de destruição de vagas líquidas que eu falei aqui no ponto anterior regredida em termos das características observadas dos trabalhadores e aí também tem aqui um erro relacionado a fatores não observados então os resultados essa taxa a gente criou agregando por município pegamos ali o município total de demissões dividimos ali pelo total de admissões ocorridas em cada mês para cada grupo separadamente e aí temos aqui a decomposição que vai pegar aqui a diferença no caso analisa-se parte do pressuposto que tenha um grupo que tem vantagens que tem resultados favoráveis no próprio texto do Blinder ele identifica com a letra H e comparando aqui com um grupo que vai ter alguma desvantagem vai se ter algum tipo de discriminação vai ter algo que interfira nos seus resultados isso vai gerar a desigualdade que pode ser decomposta em termos da parte que representa efeitos de composição que explica a diferença relacionada às características observáveis de cada grupo características produtivas e temos aqui um segundo termo que é o efeito estrutural que capta a diferença de fatores não observáveis como as diferenças decorrentes de discriminação contra o sexo feminino por exemplo a questão da penalidade da maternidade queda de produtividade devido a atividades domésticas entre outros fatores então a gente consegue explicar as diferenças tanto por atributos produtivos quanto por características não relacionadas à produtividade Maria 4 minutinhos 4 minutinhos bom aqui é só um detalhe pra gente prestar atenção que somos acostumados com análise de salários então aqui o que a gente espera é um efeito negativo ou seja uma menor taxa de destruição de vagas para os homens em relação às mulheres então vamos lá a gente faz uma análise sobre essas variáveis observadas vendo a questão da composição dos grupos pra ajudar a gente a entender os resultados aqui a gente traz também um gráfico pra mostrar como é que se comportou essa taxa que a gente calculou ao longo do ano de 2020 vejam bem que tem um pico aqui em abril só que o pico é bem maior para as mulheres do que para os homens e reparem bem que teve essa apesar de a gente voltar para uma situação estabilizadora não temos um processo de criação de recuperação dessas vagas perdidas então isso está permitindo a gente entender que houve um excesso um aumento no estoque de desemprego a gente faz essas análises também por setores para entender também esse comportamento se diferencia entre homens e mulheres na maioria dos setores as mulheres são mais prejudicadas e a gente entra aqui na decomposição desse movimento líquido por exemplo antes de ter as medidas de isolamento vejam que as mulheres estavam numa situação de vantagem elas tinham esse saldo aqui da taxa de destruição de vagas é positivo indicando que homens tinham a taxa de destruição de vagas para os homens era maior do que para as mulheres porém chegou aqui em abril a situação se inverte a gente vê aqui o efeito negativo vejamos aqui que os homens tiveram uma perda de três vagas para cada vaga criada enquanto que as mulheres tiveram aproximadamente quatro vagas perdidas para cada vaga criada o que chama atenção são os efeitos a decomposição desses efeitos esse efeito negativo indicando enquanto que pré-pandemia as características observadas das mulheres o fato delas terem maior escolaridade ou participar de setores com menos taxas de demissão por admissão colocaram elas ali numa posição vantajosa que refletiria aqui nesse gap porém quando chega aqui na fase da pós-medidas de isolamento temos aí quase todos os meses um efeito não explicado negativo então um pouco tempo acho que não vai dar para falar muito sobre mas isso mostra por exemplo os fatores não observados se vocês pegarem homens e mulheres com as mesmas características os homens estão tendo mais vantagens estão tendo menos problemas em relação à destruição de vaga e aí a gente também destrincha mais essa decomposição em termos das características que usamos aqui escolaridade idade os setores vejam que no caso da escolaridade ela entra com um fator positivo favorável para as mulheres em termos de fator observado que é aquela ideia de que mulheres têm uma maior percentual de mulheres com ensino superior porém quando a gente olha para os fatores não observados dá para destacar a idade aqui por exemplo a idade essa faixa etária de 30 a 35 anos aqui eu esqueci de falar destaquei só os meses mais críticos então a idade entrando como um fator negativo um fator desfavorável para as mulheres especialmente nesses dois períodos abril e maio que são os meses mais críticos um outro fator interessante aqui a gente apesar de termos uma situação de criação de vagas no setor de saúde ou no setor de linha de frente as mulheres têm uma desvantagem aqui em termos não observados então desses fatores não observados apesar da nossa base de dados ter essa limitação de não ter características da família não ter informações sobre filhos sobre trabalhos domésticos mas a gente consegue pelo menos ver que tem alguma coisa ali nesses fatores não observados nessa parte estrutural da decomposição isso extingue a gente a pensar em outras pesquisas para ir mais a fundo de como que a pandemia prejudicou as mulheres em termos de manutenção dos seus empregos então a gente coloca isso como pesquisa futura ver com mais detalhe apesar de que a gente conseguiu atingir o objetivo com essa base de dados que era entender como se deu esse processo mas esses resultados essas evidências instigam a pensar em outras análises outra questão também é que no próprio Caged a gente tem a diferença do tipo de demissão isso na pesquisa a gente se atentou ao seu total mas seria interessante distinguir essas demissões se foram voluntárias ou não que vai dar uma ideia de comportamento de permanecer ou não nos empregos e é isso gente agradeço qualquer coisa nossos e-mails obrigada pela atenção obrigada Maria agora nós podemos passar para a debatedora Eduarda Miller Boa tarde de novo Maria adorei o trabalho achei muito interessante muito muito bom de ler foi tranquilo e entender porque realmente também não tinha muito de outros trabalhos não tinha muito conhecimento da literatura na verdade o meu comentário seria mais uma sugestão uma ideia também não sei se vocês já pensaram nisso mas ele estava lendo que no Distrito Federal teve uma diferença no distanciamento social vocês comentam durante a revisão da literatura no contexto por acaso não seria interessante fazer uma análise por região para ver como é que foi essa destruição de empregos se teve alguma região ou por região ou por estado se teve alguma diferença em tal estado teve uma maior destruição de emprego mas não foi tanto emprego feminino até por causa da questão da saúde teve os empregos femininos de saúde teve uma diferença daqui a pouco analisar com contratação de saúde em diferentes locais não sei se vocês já tinham pensado em algo assim se é possível na verdade a gente fez essa análise mais geral mas é uma boa mesmo ver por estado até pelo fato das medidas de isolamento se diferenciarem para cada estado é pois é quando eu vi isso eu achei interessante daqui a pouco fazer uma subamostra ou micro região ou região esse foi o meu comentário o texto está bem encaixadinho eu fiquei só nessa ideia quando eu vi ali o distrito federal achei que teria uma análise por região e acho que daqui a pouco seria interessante fazer batendo com a contratação em saúde alguma coisa assim nesse sentido a questão da saúde chamou bastante atenção que não teve destruição mas ali tem um ponto que para as mulheres teve em algum ponto isso chama muita atenção e seria interessante investigar mais a fundo mesmo eu achei bem interessante os resultados para a saúde daqui a pouco seriam os dois pontos acho que daria para focar mais daqui a pouco na futura pesquisa ou continuação dessa mas parabéns pelo trabalho está ótimo obrigada Maria obrigada Eduarda nós vamos para a última apresentação aqui vai ser o Diego Camargo certo? isso acredito que vocês já estão vendo a minha tela já tá ok então Ana eu peço então que me avise fazendo favor cinco minutos antes de acabar o prazo bom boa tarde novamente eu vou apresentar aqui o trabalho da Daniela primeira autora em cobraria comigo que nós tentamos analisar um pouco essa questão do diferencial de salário e a segregação nas ocupações no Brasil a apresentação está estruturada exatamente conforme o artigo também está estruturado vamos passar rapidamente já para a introdução na literatura enfim é sabido que existe as mulheres as mulheres em média elas ganham menos que os homens mesmo controlando por questões como educação e tal e uma parte considerável desse diferencial de salário desse ato deriva de que as mulheres elas estão concentradas em ocupações que tem um rendimento menor remuneram um valor menor nesse sentido para tentar explicar essa relação entre a composição por sexo e o hiato salarial duas teorias sociológicas elas têm ganhado espaço elas chamam teoria da desvalorização e a teoria da fila vou explicar um pouquinho adiante essas duas teorias daqui a pouco é importante ressaltar que para os testes empíricos dessas duas teorias na literatura está bem descrita para os Estados Unidos e alguns países da Europa da Europa Ocidental nós não até onde a gente conseguiu encontrar na literatura nós não encontramos algum trabalho que faça o teste dessas duas teorias para países em desenvolvimento então especificamente nós vamos fazer nós temos o pressuposto de tentar fazer esse teste para o Brasil utilizando os dados do censo de 80 91 e 2000 bom sobre a teoria sobre as teorias e as evidências a teoria da desvalorização ela basicamente diz que os empregadores atribuem um status social menor a ocupações que a participação das mulheres ela é menor então por exemplo o que afetaria a remuneração segundo essa teoria é a porcentagem a participação de mulheres naquela ocupação o que afetaria o rendimento médio o rendimento mediano na ocupação a teoria da fila ela vai em sentido contrário ela diz que não é esse o sentido de causalidade embora todos os trabalhadores eles tenham preferência por ocupações com salário relativamente maior segundo as questões educacionais os empregadores geralmente preferem nessas ocupações contratarem homens então aí a relação causal aqui é inversa o que determina a participação a proporção de mulheres na ocupação é o rendimento certo bom essa discussão embora essas duas tenham ganhado espaço ela não se exaure aqui temos por exemplo a teoria dos diferenciais compensatórios que explica que essa diferença se houver essa correlação entre o sexo o salário o rendimento e a composição por sexo ela é uma relação espúrda porque o que eu explicaria isso seria compensações vantagens ou desvantagens monetárias e não monetárias das ocupações então é uma teoria que surge como alternativa a essas duas anteriores a evidência empírica eu acho que eu já falei um pouquinho vários trabalhos na Europa e vários nos Estados Unidos mas para países em desenvolvimento não tem evidência ainda então aqui já foi dito um pouco na segunda apresentação sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho porque nós estamos relacionando segregação por gênero e salário ela tem subido a participação das mulheres lá no censo de 1950 era aproximadamente 13% agora é 44% com dados de 2000 isso é explicado em grande parte pelo aumento de escolaridade das mulheres e desde o começo aqui é uma questão do ponto de segregação quando as mulheres elas se inserem no mercado de trabalho na força de trabalho elas são predominantemente em ocupações de serviços então isso caracteriza o que é a segregação segregação é a desigualdade na distribuição entre homens e mulheres de segregação de gênero a desigualdade na distribuição entre homens e mulheres dentro das ocupações e sobre o diferencial do salário e ato de salário ele tem diminuído no Brasil segundo dados da PNAD em 1995 esse valor era de 47% diferencial e segundo dados da PNAD contínua é de 22% o que eu estou fazendo um pouquinho dessas informações sobre o mercado de trabalho brasileiro é que embora esses estudos apresentam a relação entre a segregação ocupacional e ato de salário eles não permitem a gente concluir uma relação de causalidade entre eles então tendo isso em vista a nossa base de dados a base que nós utilizamos é o censo são três censos censo de 80 91 e 2000 para fazer esse teste das duas teorias nós utilizamos como unidade de análise de ocupação então portanto a gente tem um painel para ocupações existem algumas modificações de ano a ano censo a censo as ocupações mudam um pouco então é feito um trabalho cuidadoso para conseguir harmonizar corretamente as ocupações para serem comparáveis entre os censos e ao final dessa comparação nós chegamos a 358 ocupações nós consideramos a força de trabalho civil entre 25 e 64 anos e que trabalham pelo menos 30 horas na ocupação principal bom como já foi dito as variáveis de interesse aqui é alguma variável relacionada a remuneração na ocupação nós utilizamos o salário mediano e a composição por sexo que é a porcentagem de mulheres na ocupação mas aí nós utilizamos o logaritmo natural da proporção de mulheres dividido pelas proporções de homens que é o logit da proporção de mulheres essa é a variável que nós chamamos de composição por sexo bom o modelo para testarmos as teorias vou focar só na primeira porque a segunda é simétrica segunda teoria da desvalorização o que influencia o salário é a composição por sexo então por isso que do lado direito nós temos ali P que representa o logit de proporção de mulheres e do lado esquerdo nós temos o logaritmo do salário mediano também é importante ressaltar que a variável dependente ela aparece defasada nesse modelo então a estimação ela não é simples né então nós precisamos recorrer alguns um modelo para não para obtermos estimativas não biesadas e os controles da nossa regressão são aqueles que são estabelecidos já na literatura escolaridade a gente tem duas variáveis para educação para controlar para ter temos três categorias de escolaridade nós colocamos duas variáveis binárias para controlar para isso uma base região mesma ideia cinco variáveis binárias perdão quatro variáveis binárias porque a quinta é a base raça é a proporção de negros e retorno à experiência lembrando que aqui o nosso painel não é para para indivíduos é o nosso painel é para ocupação então é a proporção de pessoas com determinado nível de escolaridade proporção de pessoas nas regiões enfim sobre os resultados eu vou apresentar duas tabelas que não são conclusivas para testar a teoria mas é importante a gente observar um pouco com mais cuidado elas esse aqui é um gráfico de dispersão da proporção de mulheres no eixo horizontal e o logaritmo do salário mediano por hora só para o ano de 2000 e esses números que aparecem aqui é uma classificação aqui eu tenho cada ponto é uma ocupação na verdade são 64 ocupações que eu apresento aqui isso é um grupo de ocupações segundo a classificação do IBGE e os números que estão aí é em qual décimo da distribuição do logaritmo do salário da remuneração por hora ele está por exemplo 1 significa que ele está abaixo do primeiro decil 2 abaixo do terceiro segundo decil 5 está abaixo da mediana então eu tenho aqui por exemplo no canto inferior uma ocupação com mais de 90% de mulheres que está no primeiro décimo da distribuição isso aqui é ocupação relacionada a serviços domésticos e aqui nós temos um grupo também de várias o top 10 acima do nono decil de ocupações predominantemente masculinas Tiago mais 5 minutos ok obrigado bom aqui nós temos essa tabela que não é conclusiva mas ela traz uma informação importante que é a respeito é aquele modelo que vocês viram mas ao invés de ser um modelo em painel ele é um modelo cross-section mesmo para cada ano 1980 1991 2000 e também os dados empilhados sempre rodando os dados para homens e mulheres separados peço desculpas que faltou aqui o pooling para homens mas isso não é muito importante porque só o que eu queria ressaltar é a correlação negativa que existe entre o logaritmo do salário mediano por hora e a composição por sexo o lógico da proporção de mulheres essa aqui é a tabela eu acho que mais importante do trabalho que é o que a gente tenta fazer aí sim são aquelas duas equações que eu apresentei a vocês são os testes da teoria da desvalorização e o teste da teoria da fila e o curioso é que não houve nenhum sinal significativo era esperado sinal negativo e significativo no caso da teoria da desvalorização para a variável p e no caso da teoria da fila para a variável logaritmo do rendimento não houve sinal positivo não foi significativo nenhum resultado que nós encontramos bom isso tem algumas implicações importantes a primeira delas é que não existe evidência para suportar que a composição por sexo afeta o salário nem no sentido e nem no outro nem na teoria da desvalorização nem na teoria da fila a relação de causalidade aqui não pode ser estabelecida portanto isso não significa que não existe nenhum resultado que isso aí não serviria para outra análise porque como foi dito no começo existe também a teoria dos diferenciais compensatórios em que se houvesse uma relação positiva como eu fiz naquela tabela de cross-sections seria uma relação espúria porque esses diferenciais apareceriam por diferenças de gênero por vantagens monetárias ou não monetárias vantagens e desvantagens monetárias e não monetárias então aqui nós temos evidências para essa para essa teoria não estou concluindo que a teoria é a correta mas é evidências que devemos testar observar com mais cuidado para essa teoria e aqui a gente tenta estabelecer um pouquinho a relação com os países em desenvolvimento que não é muito forte a literatura para países em desenvolvimento que as mulheres nos países em desenvolvimento elas tendem a escolher trabalhos que eles são um pouco mais flexíveis em questão de horas por exemplo então talvez aqui é mais um elemento para países em desenvolvimento que essa teoria dos diferenciais compensatórios possa ser válido para o Brasil nesse período entre 80 nos anos 80 nos anos 90 até o começo dos anos 2000 que é o da nossa análise mas é importante também ressaltar que desde o começo da década desde o começo desse século dos anos 2000 houve uma o mercado de trabalho brasileiro mudou bastante então pode ser que com dados mais recentes essa evidência que nós temos aqui ela não não seja observada bem bom esse trabalho aqui é um trabalho vivo um trabalho que não não está fechado então é um trabalho em progresso qualquer observação crítica que vocês tiverem por favor podem me escrever podem escrever para a Daniela que nós agradeceremos muito muito obrigado obrigado Diego debatedor agora Giovana obrigado Diego obrigado primeiro parabéns pelo seu trabalho eu achei muito interessante o leitador foi muito agradável na verdade tem duas perguntas só para te fazer primeiro no período que vocês estão analisando teve muita mudança não só entre as regiões mas no interior das regiões também variações demográficas mudanças no mercado de trabalho local vocês têm pensado ou pensam ainda em incluir um controle por micro regiões essa é a primeira pergunta a segunda usar o censo você consegue ter abrangência nacional consistência entre os períodos que você está analisando mas se você usar dados de maior frequência tipo PNAD dá para expandir esse painel para você ter mais pontos de observação e usar até outros métodos de estimação dá para unificar as categorias de ocupação da PNAD para fazer um estudo com com diversas décadas é só isso ok obrigado Giovana pelas duas considerações bom entre entre regiões você tem razão existe essa heterogeneidade entre as regiões né seguindo a literatura nós preferimos fazer o controle só pela macro região mas de fato poderíamos ter escolhido um período menor perdão uma abrangência geográfica menor por estado por UF ou por micro região nós não chegamos a testar nem por micro região e nem por UF mas com certeza a gente vai aprimorar fazer os testes pelo menos com essa especificação a segunda é a respeito da periodicidade e existem dois problemas um problema e uma solução vou falar a verdade pelo qual o uso da PNAD por exemplo não seria o caso a Carlin ela tem uma série de trabalhos a Carlin é uma das autoras que nós citamos no texto que ela faz essas diferenças as defasagens para vários períodos aqui nós temos 10 anos que é de um senso para o outro e ela mostra que quando você tem uma defasagem ela começa com uma defasagem de 1, 2, 3, 4, 5 anos quando você tem uma defasagem de 10 anos se existir esse efeito é um período mais do que suficiente para você determinar então a literatura após esse trabalho dela salvo engano de 2005 todos utilizam o senso um consenso porque já está estabelecido que com 10 anos você consegue identificar a causalidade agora o segundo problema que apareceria com a PNAD é que embora na PNAD eu tenha a observação e eu tenho lá a identificação da CBO da ocupação para fazer um painel para ocupação eu preciso que essa ocupação ela seja representativa então mesmo com senso uma base de dados gigantesca teve ocupações ali que a gente tinha um número muito pequeno de observações e aí esse problema se agrava quando a gente passa para a PNAD talvez ela seja representativa ali no grupamento de ocupações a classificação com um dígito que você tem 10 grupamentos de ocupação mas se eu tentar usar o código mesmo da CBO eu não vou conseguir essa representatividade estatística que eu preciso com o meu modelo muito obrigado Giovana imagina perfeito obrigado ok obrigada agora nós podemos abrir também para os demais participantes aí que quiserem fazer perguntas sobre qualquer um dos trabalhos eu vou aproveitar aqui da minha prerrogativa de chair para começar as perguntas a primeira é para a Maria Micheliana eu trabalhei assim um tanto mas nunca trabalhei com a CAGED você não está aí encontrando o estabelecimento onde o trabalhador está onde ele foi demitido ou contratado não não dá para investigar não dá para investigar é porque o que eu sujeção que eu faria aí no caso de você não estar na unidade do estabelecimento é que é mais difícil de achar o fluxo do posto de trabalho mas é mais fácil de achar o fluxo do trabalhador então é uma nomenclatura basicamente eu chamaria o que você tem de fluxo do trabalhador não criação e destruição chamaria de admissões e demissões e talvez analisá-las em termos não da razão mas da diferença que é a diferença líquida que é uma medida mais comum na literatura a gente viu que tem essa diferença líquida só que a nossa preocupação foi encontrar aquele para encontrar aquele estoque envolveria mais o cálculo teria que pegar ali da raiz a informação a gente teria quando a gente fez o trabalho a gente tinha só até a raiz de 2019 não sei se já foi como é que está de 2020 mas a gente precisaria desse estoque ali de 2019 e acumulando ao longo dos anos aí era uns cálculos a mais a gente pensou nessa razão entre elas mas acho que a gente vai tentar também fazer essa diferença com mais calma acho que uma boa ver também como é que se comporta em relação a isso realmente a gente até coloca lá no texto que é mais usual ali essa da diferença né oi só só implementando o que a Maria Micheleana falou até escrevi aqui no chat né é que um ponto importante é que naquele cálculo que nós temos ali da divisão né da razão a gente acaba eliminando essa necessidade do uso do estoque né que é o uso da raiz né então na hora que a gente faz a divisão de um para o outro e aí você vê que você tem calculando o estoque você elimina aquela necessidade né então matematicamente a gente tenta resolver por isso e de uma forma mais simples né tentando abordar essa taxa aí de destruição ou admissão né ou criação de emprego tanto que a literatura ela realmente tenta trazer essa questão de destruição e criação né então a gente parte daquele mesmo cálculo destruição e criação de emprego para a gente poder chegar nessa razão só que partindo daquela parte estatística ela ao invés da gente usar o entorno do zero né fazer o entorno somando a gente vai fazer aquela questão multiplicativa né para gerar em torno de um já pergunta para o trabalho do Diego e da Daniela qual seria o custo agora de você incluir 2010 né o censo mais recente nessa análise Olá Ana quando a gente começou esse trabalho nós começamos em novembro do ano passado nós só conseguimos rodar o modelo em metade de maio porque fazer a comparação entre os censos é bastante complicado nós precisamos ter certeza que as informações são compatíveis o que acontece é que no censo de 2010 nós gostaríamos de incorporar ele só que lá no nosso modelo nós tínhamos aquela variável de experiência e conforme as perguntas sobre educação foram feitas no censo de 2010 você só consegue compatibilizar com outros censos por faixas de escolaridade com o censo de 2010 eu não consigo construir uma variável de anos de escolaridade esse é o problema que aparece então eu não consigo construir a variável da proxy de experiência que a gente usa a clássica minseriana o que nós pensamos já como podemos contornar esse problema da experiência que é a única limitação que nós temos para incorporar 2010 e aí sim enfim a gente tem que analisar com mais cuidado as outras variáveis mas a resposta que eu tenho até o momento é só esse a limitação dos anos de escolaridade no censo de 2010 nós temos aqui uma pergunta no chat Luana Passos se você quiser entrar para fazer ligar o microfone para fazer a pergunta também Boa tarde a todos e todas parabéns muito interessante todos os trabalhos notoriamente uma alta qualidade das apresentações da robustez das análises eu queria que a Eduarda comentasse um pouco mas achei muito interessante essa questão de promover a sociedade com melhor desenvolvimento sustentável e a presença das mulheres em espaços de poder como CEO como chefes queria que a Eduarda comentasse um pouco mais sobre isso quais são os fatores que tem sido apontado na literatura que explica essa relação de menores infrações melhor desenvolvimento sustentável e a questão das mulheres nesses espaços de poder das empresas e para o Eduardo o trabalho dele com a Dani chega ao resultado que a teoria dos diferenciais compensatórios parece fazer mais sentido assim para o caso brasileiro eu queria fazer um pouco o contraponto em relação as críticas que são feitas a essa teoria de diferencial compensatório porque na verdade você não leva em consideração que essa ideia de que a mulher escolhe um trabalho com a jornada menor mais próximo do trabalho tem uma relação uma desigualdade de gênero socialmente construída de que a mulher precisa equilibrar o trabalho com a família e nessa necessidade de equilibrar o trabalho com a família ela é compensada com um salário menor porque ela precisa ter uma jornada menor porque ela precisa assumir menos responsabilidade porque ela tem os encargos domésticos familiares então eu queria ouvir um pouco sendo Eduardo o que vocês pensam com esse resultado que vocês encontram com o Brasil e como qualificar essa questão da teoria do diferencial compensatório pensando nessas questões trazidas pela sociologia de toda essa norma social cultural que diz qual é a função da mulher na sociedade obrigada Obrigada pela pergunta Luana sobre a questão da mulher e a diversidade e o diferenciamento no comportamento ambiental a literatura tem algumas pessoas alguns autores falam a questão das mulheres elas terem elas procurarem os conselhos especializados então tipo elas procuram exatamente alguém que tenha um conhecimento sobre determinado assunto de ponto de vista científico enquanto os homens eles relatam um poder de confiança nos homens dentro de uma situação esse é um ponto mas o que mais falam mesmo assim isso está em todos os artigos que eu li sobre a diversidade de comportamento ambiental entre gêneros é a questão das mulheres se preocuparem com os terceiros que é aquela coisa de como a gente é criada desde pequena em relação aos outros e como o meio ambiente todas as ações que a gente toma hoje as consequências são ou para sempre ou durante muitos anos as mulheres elas têm um comportamento de observar como é que vai atingir toda uma população e aí tem uma estratégia menos agressiva para o meio ambiente visto que as consequências são maiores diferente do homem que não tem essa coisa de pensar como eles falam de pensar em todos os terceiros envolvidos todas as partes interessadas possivelmente serão atingidas por uma decisão deles esses são os dois caminhos que eles falam mas mais essa parte da mulher ser preocupada com os terceiros interessados nas suas decisões tinha ainda uma questão para o Diego apareceram algumas no chat direto eu estou respondendo aqui individualmente se aparecer alguma aqui com todos eu também respondo nós chegamos aqui no horário que começa o intervalo para a próxima sessão então nós vamos parar essa apresentação por aqui em 20 minutos a gente se encontra aí nas outras sessões eu queria agradecer todo mundo que participou aqui muito obrigado muito obrigada obrigada Ana para a próxima Obrigado.